Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um bolo de cenoura que não leva farinha de trigo. Esse bolo é muito gostoso e é super fácil de fazer. Então para fazer esse bolo eu vou usar uma cenoura tamanho médio que dá 120 gramas, tá? Então eu só tirei a casquinha dela e agora vou picar para colocar aqui no liquidificador. Agora com essa cenoura eu vou colocar o óleo, vou colocar um dedinho de óleo na xícara, mais ou menos 60 ml de açúcar. Para essa receita eu vou usar duas colheres de sopa cheias de açúcar mascavo, tá? Duas colheres. Você pode usar para substituir um adoçante ou você pode usar o açúcar branco também. Vou usar dois ovos, clara e gema. E agora vou levar para bater em velocidade máxima para triturar bem essa cenoura. Pronto, já triturei bem a cenoura. Agora eu vou acrescentar aqui meia xícara de água, pode ser leite também, em temperatura ambiente, 120 ml. Por que que eu não botei essa água antes para bater? Para bater a cenoura bem triturada é importante não colocar muito ingrediente, tá? Então a água tem que ser colocada depois. Agora a gente vai acrescentar as farinhas. Vou usar aqui meia xícara de aveia em flocos finos, só meia xícara. Também uma xícara de coco ralado ou farinha de coco ou 100 gramas, tá? E agora meia xícara de polvilho doce, tá? O coco ralado, eu coloquei o coco sem açúcar, então aqui de farinha foi meia xícara de aveia em flocos finos, uma xícara de coco ralado e meia xícara de polvilho doce. Agora vou levar para bater para misturar essas farinhas. Bom gente, se o seu liquidificador tiver dificuldade para misturar, ó, porque a massa fica um pouco mais pesada, aí você mistura na tigela que não tem problema. Agora eu vou acrescentar aqui o fermento de bolo. De fermento de bolo, eu vou usar uma colher de sopa cheia e vou misturar aqui. Misturo bem esse fermento. pronto. Então gente, peguei aqui uma forma de 18 cm de diâmetro, untei ela só com óleo, tá? E se você quiser, pode usar a forma de 20, pode usar a de 21 também. Pronto, já coloquei toda a massa aqui, agora dou uma ajeitada aqui na massa e vou levar para o forno a 200 graus. O bolinho já assou, agora eu vou esperar ele esfriar só um pouquinho para retirar da forma e para assar esse bolinho aqui no meu forno levou 35 minutos a 200 graus. Pronto gente, já retirei da forma e agora eu vou colocar aqui por cima uma cobertura. Eu fiz aqui ó, um ganache, eu peguei duas barras de chocolate, pode ser o 70% ou 80% cacau e derreti em banho-maria com creme de leite, pode ser leite de coco também. Então coloca meia caixinha ou de creme de leite ou meia garrafinha de leite de coco e leva em banho-maria para derreter. Agora vou colocar essa delícia aqui por cima. Gente, olha essa delícia de bolo. Quem aí tá dando água na boca? Me deixa aí nos comentários. Agora a gente vai cortar esse bolinho. Então eu vou cortar essa delícia. Nossa gente, que loucura. O que 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 é isso? Que falta de respeito, gente. Vou pegar aqui o pedaço. Olha essa situação. Não tem condição, gente. Olha, gente, como tá lá dentro do bolo. Olha isso. Nossa. Agora eu vou cortar aqui para a gente ver. Olha a fofurinha da massa. Gente do céu. Vocês não têm noção. A delícia. Deixa eu pegar aqui um chocolate aqui, ó. Vocês não têm noção, gente. A delícia que tá isso. Minhas lindas que fazem bolo para vender. Não deixe esse bolo aqui de fora, porque é sensacional. Vocês viram aí na receita, né? O tanto de açúcar que foi. Para o meu paladar, gente, isso tá perfeito. Não precisa colocar mais nada. Tá perfeito esse bolo. Nossa, gente. Não dá vontade de parar de comer. Então tá aí, gente, a receita de hoje. Um beijo e tchau.